Fala aí galera, firme! Galera, hoje nós estamos aqui no Corco da Piedade, na Fazenda Primavera Nós vamos mostrar pra vocês aqui uma criação de porco luxo no mundo Tem porcos aqui à venda E nós vamos mostrar pra vocês também pato, galinha Vocês vão ver que sítio maravilhoso que nós vamos mostrar pra vocês aqui E pessoal, se você já tá gostando, se inscreve, ativa o sininho e deixa aquele forte like É isso aí, bora pro vídeo Fala aí galera, beleza pura sem mistura Galera, hoje nós estamos aqui na Fazenda Primavera Vamos mostrar pra vocês aqui uns porcos que estão luxo no mundo Tem alguns aqui que estão à venda Vamos mostrar tudo aqui pra vocês Qual que é o seu nome mesmo? Marcela Marcela? Marcela Estamos aqui com a Marcela Aí nós começamos aqui por esse gigante, ó Olha o tamanho do bicho Esse porco tem quantos anos, Marcela? Ele tem um ano e meio Um ano e meio? Genética muito boa, né? É Porco diferenciado, pessoal Esse aqui é qual a mistura dele? Ou ele é puro? Esse é, eu acho que ele é Landraço Landraço Pietran também Landraço com Pietran O bom é que essa raça que desenvolve demais, né? Rapidinho Rapidinho Que vocês castrou ele, tá com quanto tempo? Pra engordar ele assim? Acho que tem uns 5, 6 meses Só 5, 6 meses? É Esse aí era o seu reprodutor, né? Você tava falando que você usava? É Olha aí, pessoal Quantos quilos vocês acham que tá pesando isso aí? Deixa nos comentários Ela falou uns 200 quilos, mas eu tava achando que eu tava dando uns 300 pra mais, hein? E a água aqui tem de confusa, ó Ela tava falando que a mina água pra tudo quanto é lá Tem uma lagoa gigante ali, depois eu não vou mostrar pra vocês Tá bruto demais Agora o leite é gada, né? Que fala Olha aí que luxo Esses aí são filhos desse que você castrou? Não O pai desses aí já castrou e já matou Ah, tá Esses aqui também não é caipira puro não, né? Não Esses aqui que tem a orelhinha mais caída é filho daquela que é caipira Mas com o pai que é large white Então eles têm mais carne do que a gordura, né? Ah, sim É melhor pra vender assim? É Melhor, né? Sim É porque dá uma gordura boa, né? Que o pessoal gosta de gordura Aham Pra cozinhar E tem muita carne Tem muita carne Dupla pitidão que fala, né? Que é os dois já E essas aí já estão tudo à venda? Estão todos à venda Todos à venda Como é que é que você vende aqui? É o quilo? Esses é no quilo já No quilo? O leitãozinho desmamado é... É pro cabeça É pro cabeça Ah, sim E quanto que tá o quilo desses aí hoje? Esses estão 15 15 reais o quilo, pessoal E ó Tem... Tem matriz aí que você tava falando Só não tem reprodutor Já castrou todos Já Tem umas quantas matrizes aí? Acho que tem umas 5 ou 6 5 ou 6 Aí, pessoal, se você tiver interesse Depois pode deixar seu WhatsApp na descrição do vídeo Pode Se você tiver interesse É só entrar em contato Só genética é top Vocês vão ver pra frente ali que tem mais Só coisa boa Tá lindo Lindo, lindo, lindo Olha aí E essa daí? Essas duas aí é caipira? Matriz, é Essa é caipira Aquela também Elas são puras ou... É misturadas? Essas vieram de roça, né? Ah, tá Eu comecei com essa daí Com a mãe dela Que a gente tinha um... Uma porca que meu tia trouxe E aí ele me deu uma leitor E eu comecei com ela Onde tudo começou, então Aí meu pai trouxe essa daqui Uhum Aí a gente só foi melhorando, né? Só Aí a gente comprou o reprodutor Comprou o reprodutor fora e foi melhorando as... Foi As leitegadas Aí aqui tem mais duas, né? Essas aqui tá castradas ou não? Estão, estão castradas Todas as duas estão castradas, pessoal O preço aqui é o mesmo? É Você vende as pequenas Tudo é o mesmo preço? Em pé Entendi Você levanta o reprodutor ali? Ela tava falando, pessoal Que aqui também tinha um monte, ó Vendeu muito essa semana Vendeu o que tanto? Semana? Semana passada, né? Que falou? É, uns 4, 5 Uns 4, 5 Já que Semana Santa vende demais Bom demais pra vender Olha aí como é que tá Levanta Tá luto mais lá, né? Tá, demais Ai, meu Deus Tô encantada aqui Ai, que luxo Essas aí, tá castradas todas também? Só os três O de lá é o reprodutor Reprodutor O reprodutor levantou, não? Não, ele é muito faldado A gente apelida ele até de cachorro Porque ele é igual um cachorro de tão manso que é É mesmo? É, a gente chama, ele vem E aqui é o coxo Você fez um coxo da hora? Aqui não precisa É Mais aberto, né? Não precisa de... A gente só trata com soja e fubá Soja e fubá Qual a quantidade que uns porco desse aí Gasta hoje? Você usa Pra tá mantendo Nesse padrão de A média por cada porco? Por como eu acho que um quilo A dois quilos por dia, né? Esses leitão maiores Uma a dois quilos E tá bem gordo Tá com quanto tempo esse? Esses aí já deve tá com sete, oito meses O bom dessas raças é igual você tá fazendo esses cruzamentos Que desenvolve demais Tá, é doido Rapidinho Essa aqui é filha daquela Aquela vermelhinha lá, tá vendo? É filha dela? É Eles são mais baixinhos Aquela lá já é da outra Aquela é maior, tá vendo? Ah, tá Aquela lá do cano Essa daqui a gente matou Uma semana passada Deu cento e... Cento e dez quilos Daqui é tamanho ali Dessa, tamanho dessa que dá na frente? Não, de trás Então, por isso que eu tô falando Que você acha que o quilo lá dá mais de... Que tá muito E tá exagerado demais O quilo lá tá, né? Tá louco O reprodutor tá querendo levantar Mas tá com preguiça, coitado Esse daí você já tem filhote dele? Não, ainda não Você trouxe de fora esse? Trouxe Então daqui a pouco prazo Vai ter uns leitão bons então, né? Assim que começar a sair aqueles lá A gente coloca ele com as porcas Pra poder... Aham Aqui você sempre tem? Sempre Sempre mexe? Sim Tá luxo demais, pessoal Tem mais aqui, não acabou não Aí aqui tem mais um Esse aqui é o macho, né? Isso aqui é macho É macho Isso aí tá pra castrar Uhum É isso aqui que você tava falando Que castrou Castrou só um lado, né? E depois... É, o negócio tem que castrar o outro Castrar o outro A gaiola Todas as que tá pra criar Você passa ela aqui Põe aqui Aí tem um esquemoteador A gente coloca ali a casinha dos porcos Coloca lâmpada E liga o aquecedor também Porque aqui na época de frio É muito frio, né? Perto da lagoa Ah, tá Aí pra manter eles aquecidos Aham Mesmo na época do frio Assim você coloca pra criar Que disso na época do frio é Mesmo aqui na nossa região, né? Bastante frio é mais difícil pra... Ah, a gente nunca teve problema Mas é que nem você tem luz ali também, né? A gente põe luz, põe aquecedor Sempre pede um, dois Independente de calor, frio Aham Vai mesmo da porca mesmo Da cria E qual que é a média de cria aqui dos seus porcos? A cria grande cria em média A última foi 14 leitões A outra sempre é 9 9, 6 A segunda cria dela agora Um número bem bom, né? 14 Porque ela é menor Aham Os caipira puro já não costumam criar essa quantidade, né? Assim, uns 14 Mas é uns... É, depende da leitura Da genética, né? Verdade Aí, ó, outra aí bruta Daí você quer que ela tá castrada já, né? Não Essa não tá castrada A quêmea a gente não tem costume de castrar Nem pra consumo É só fazer o abate fora do cio Que não tem... Não dá gosto Não tem problema nenhum E comida também é a vontade, né? É Tá até sobrando comida ali, pessoal Essa daqui é enjoada A Zé que vai castrar A Zé que é enjoada, né? É Nossa Zé que pode chegar perdão Ela não levanta nem pra comer É mesmo? Piquiçosa Eu só deitada Engraçado, olhando assim Parece que ela tá até castrada Que ela tá gorda Tá, mas Alimentação, né? Alimentação Ela não anda Ela só fica deitada Ela não anda Aí tem que engordar, né? Não sai do lugar Só fica deitada Deu de novinha? Deu de novinha É isso A gente trouxe ela pra cá Tinha três meses Sempre assim Hum, ó Agora ela vai Só roda, só Aí tem mais aqui ainda, pessoal E essa aqui? Essa é outra reprodutora Essa é a mãe daqueles ali Mãe dos filhotinhos, ó Essa daqui, ela é Ela é misturada também? Ela é pura? Essa aí, manda aquele grandão Da mesma raça Aham, da mesma raça Mas o grandão Mesma idade? É, mesma idade É porque ele castrou, né? Tá pra engordar E ela acabou de parir Tem 60 dias E querendo ou não Atrasa um pouco, né? Quando pare assim Querendo ou não Ah, ela tava aí A gente desermiu pra ela Tava com bastante verme Aham Então, assim, castrar também Ela chega bem próximo Daquele lá, né? Chega Com certeza Aqui eu vi que você fez Um negócio diferente Aqui nas beiradinhas Ali pra... É porque essa... Aqui, se a gente tiver Igual a gente tem três porcas Se tiver as três no si Ou junto Pra criar Se ela deitar Que ela não deita no leitão Que tá encostado na parede Né? Protege no leitãozinho Ah, tá Aí, pessoal Dica valiosa E fica bem mais em conta Do que uma gaiola também Né? Nesse caso Você usa só assim Ela mesmo Essa daí Ela vira naquela gaiola Aquela outra menorzinha também Certo Ela não adaptou com a gaiola E a gente deixa ela solta Aqui pra criar Só a grandona Que a gente põe na gaiola Porque a grandona Ela não cuida bem não E deita mesmo Entendi E é tão bom quanto a gaiola? Ou é, tipo assim Se for pra você escolher a gaiola Ou esse aí Você escolhe Esse aqui A gente não tem como Amarrar um bigo Fazer a limpeza Na hora que nasce Né? Que é mais difícil A gente tem que esperar Nascer todos E entrar e fazer Cortar os dentes Mexer com o leitão Só depois Certo O outro a gente já vai fazendo À medida que vai nascendo Aham Já vai dando Remédio Essas aqui Matriz Você não vende não, né? Porque essa dente Você vai deixar pra Essa daí eu vendo É? Esse daí tá vendo Aí, pessoal Mesmo preço Essa daí é Como é matriz É preço É outro preço É Isso aí, pessoal Se você entra em contato No WhatsApp Se tiver interesse Que ela vai te passar O preço E essa daqui Tá com quanto tempo? Essa é a mesma Da do outro lado? É, um ano e meio Essa é a segunda Cria dela Na segunda Ela trouxe quantos? Desses leitãozinhos Toda aí, né? É, mas morreram Uns três ou quatro É Nós Tão bonito demais Vieram dez Seis Dez E na primeira Ela trouxe quantos? Seis Seis Que aí costuma É, vai aumentando Vai aumentando Ela era menor Uhum Esses leitãozinhos Luxo demais Sangue de caipira Então Todos esses leitãozinhos Que tem pouco, né? Tipo assim Não tem É, aqui tem alguma matriz Pra Pra ver E o preço dessa branquinha Que tá vindo pra cá É o mesmo Mesmo dos outros Lá Reprodutor que não tem aqui, né? São todos castrados Castrados Só as matrizes, pessoal Ó Se tiver interesse Muito barato, hein? Quinze reais o quilo Isso aqui é rapidinho Você tá com uma matriz Bruta em casa Luxo Genética pra carne Dá um pouquinho de gordura ainda Pra carne Os leitãozinhos Você fez nos lugares É, aqui porque Quando desmama A gente joga aqui Ele não fica em contato Direto com xixi, cocô Eles ficam mais lá Não sei Não, eles costumam Endoecer muito É Dá muita doença Uhum Esse leitãozinhos Tá com uns quantos dias? Meu Deus, tá com uns 60 Tirando aquele ali A gente vai passar eles pra lá já Uhum E enxergar a comida Aí aqui, tipo assim Você vai engordando Você vende O pessoal vim buscar Mas aí os outros Você vai engordando Depois vende também Engorda, né? De acordo que vai Vendo E Guts, você só vende ele em pé? Ou você vende as bandas também? Depende Quando eu Quando a gente tá pra matar Algum porco Alguma coisa assim Aí a gente combina Fala, Marcelo Eu tô querendo Um dia que você for matar Você me avisa Que aí eu pego com você Aí eu vendo também As partes Ah, entendi Ah, entendi Estão bonitos demais Esse tá com uns quantos dias? Esse leitãozinho? É, quatro Quatro meses Quatro meses Como é que é? E remédio pra verme? Você dá pra... Dô remédio pra verme Dô vitamina quando nasce De quanto em quanto tempo Você mantém o remédio pra verme? O remédio pra verme A gente tem que meio que manter, né? Tipo assim, se é tempo Pô, é bom A gente... Isso tudo é... Na medida que a gente vai vendo eles Você tá desenvolvendo Tem uns que às vezes Começa a emagrecer Ou então começa... A gente vai tratando Aham A alimentação aqui Você alimenta ele de manhã E à tarde? Isso, de manhã De manhã à tarde É fubá? É fubá, soja e... E os leitões tem o... Comida diferente, né? É Concentrado deles Concentrado, né? Tem um... Mineral Uhum Tá bonito demais E você falou que tem uns gansos Pra vender, né? Porque até a mulher Que tá querendo comprar uns gansos Vamos mostrar pra vocês Se você só Os gansos Lugar que bacana demais Aí a horta deles City top Olha aí, pessoal Que luxo Os gansinhos Gansos, patas Qual o valor do gans? A gente tem que... Eu tenho que olhar Que eu não tenho média De preço hoje Aham Mas você vende Um casal desses, né? Vende um casal Vendo um casal só Aí, ó, pessoal Tá vendo um casal de gansos Pato Tem pato a venda também ou não? Pato eu vendo também Ganso Ganso, pato Lugar aqui muito bacana Se você tiver interesse É só entrar em contato Chama no zap Pra mais informação Tem dia que você olha Que a lagoa tá branquinha de pato Deve ter mais de 20 patos por aí Aí, pessoal Olha pra vocês verem Pato escondido pra tudo Enquanto é lado, ó Olha lá no cantinho de lá Tem um monte Tem mais de 20 Você tava falando, né? É, cadê? É mesmo Tem um monte lá, pessoal Deixa eu ver se eu puxo um zoom Pra mostrar pra vocês Olha o tanto Olha aí Lugar muito bacana, pessoal Tem um eixo da... A água tem de monte E a água, né? Não vai nada, não Acho que não vai cortar aí E colocar uma cabeça ali É muita água que tem aqui, viu? Olha aí, pessoal Essa água aí é tudo limpinha? Essa água limpa? Nossa É? Não, essa aqui dessa aí De lá de cima? Ah, não É, né? É Escombe peixe também Come Come Não deixa de comer, não Assusto demais aqui Aí, pessoal Tem mais bicho aqui, ó Angola Coca-Cola, pessoal fala também Peru Tem uma patinha chocando lá Tem pata também pra lá? Ali, ó Ah, tá Pode ir em cá Aqui também se sente tudo, né? Tá tudo No ar Tá bacana demais Tá chocando Tinha muito perto Daqui a pouco tem... É Ô, tô vendo Ela tá até bufando Ela tá chocando Tá Tá chocando Tá até bufando Ele é manso então, né? É Tá parecendo ser manso não, tá, pessoal? Você vê É que a mina não... Nossa, que maravilha o lugar A nascente é lá dentro da mata E nasce pra lagoa E nasce aqui em cima Abastece esse aqui E esse aqui já passa por debaixo Chico demais, né? Aqui também você coloca peixe? Tem peixe? Tem Ó, muito chico o lugar aqui Coloca o nome da natureza Vem da natureza É bom quiser comer um peixinho frito Um ovinho que aipira Uma sopa de galinha Já tá tudo aqui na porta da casa É Espaço bacana demais aqui Tem mais galinha presa ali também? Nossa, ficam soltas É porque agora eu soltei elas Pra começar a pastar Aí tem bastante espalhada Mas elas ficam todas soltas E dia tem muita lá, mano? Tem muita Tem muita lá perto do chiqueiro Já que a junta Você vai alimentar de manhã, né? É, junta À noite também elas todas dormem aqui dentro É muita coisa Gosto demais aqui o lugar, viu? Limão Ah, estão botando já? Hã? Aqui é o lugar de elas botarem a casinha delas Uhum Tem algum ovo aqui já? Sei lá Tem três Tem algumas botando, olha aí, ó Tem três botando aí, pessoal Daqui a pouco tem um ovinho Caipira no jeito aqui É isso aí, galera Esse foi mais um vídeo pro nosso canal Espero que vocês tenham gostado Pessoal, se vocês gostaram Se inscreve Ativa o sininho E deixa aquele forte like Fique com Deus Até o próximo vídeo Fui!